Fica sossegada, Irene. Eu tô falando com o meu marido. Cala sua boca. Mas olha, você pode acreditar. Eu não vim aqui pra roubar o marido de ninguém. Acontece que a força do amor que eu sinto pelo Antônio é maior do que eu mesma. Força do amor. Irene. Agora você vai sim. E a força do meu braço. Não, só no braço, você vai... O que é isso, Irene? Você ficou louca. Para. 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 Para, Irene. Para.